Quer sentir-se mais feliz e satisfeito com a vida? Escolhi 5 livros que irão ajudar nessa tarefa. Quando Warren Buffett foi questionado sobre o segredo da sua riqueza e sucesso, revelou que lia todos os dias 500 páginas para ser mais preciso. Infelizmente, se trabalha das 9 às 5, pode não ter tempo suficiente para ler. Mas e se pudesse ter acesso a grandes livros de forma fácil e didática? Com o Mentor Book se pode compreender as principais lições dos melhores livros de não-ficção em minutos, não em horas ou dias. Resumos rápidos, memoráveis e fáceis de compreender em apenas 15 minutos ou menos. Por isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Qual foi o seu livro favorito do ano que passou? A maioria de vocês leu muitos livros, mas haverá apenas um ou dois livros que você mais gostou e apenas um livro que chamou completamente a sua atenção. Depois de ler um livro que realmente gostou, provavelmente o recomendou aos seus amigos. Eu, pessoalmente, li 4 ou 5 livros de que gostei verdadeiramente, porque na autoajuda a maioria dos livros que você vai ler são coisas repetitivas. Portanto, para mim, existem poucos livros que considero dignos de serem lidos e mal posso esperar para recomendá-los. Escolhi os melhores livros para você ler este ano em diferentes categorias, desde finanças até desenvolvimento pessoal e construção de um bom hábito. Portanto, certifique-se de ver este vídeo até ao fim. O primeiro livro da nossa lista é Ikigai. É um pequeno livro e é muito simples de ler. A ideia principal por detrás de todo o livro é que ele lhe diz para encontrar o seu Ikigai. Ikigai é um conceito maravilhoso que descobri ao ler este livro. Ikigai significa a razão de viver. A única coisa sem a qual não se pode viver e cada um tem o seu Ikigai único. E este livro ajuda-o a encontrar o seu Ikigai. Os japoneses acreditam que se deve definitivamente encontrar o seu próprio Ikigai para viver uma vida feliz e longa. Uma vez encontrado o seu Ikigai, nunca se aborrecerá da vida ou do que quer que esteja a fazer, porque agora tem a sua própria razão de viver, a razão de se levantar todos os dias de manhã. Nunca se sentirá como se estivesse a perder o seu tempo quando estiver nesse estado de fluxo, porque estará a desfrutar dessa experiência e ela nunca o aborrecerá. Recebi as sugestões deste livro muitas vezes. Vale a pena ler. Por isso penso que é uma boa leitura e obrigatória. Leia o mais cedo possível. Vai mudar a sua vida. A seguir, na nossa lista está o livro Fazer Bem as Coisas, de David Hallen. Este é um dos livros que mais gosto quando se trata de produtividade. Este livro ensina muito sobre produtividade e como se deve planear e organizar o seu trabalho. É um livro muito organizado. É chamado A Bíblia da Produtividade. Se a sua vida é uma confusão e tem tantas tarefas para fazer no seu trabalho diário e não consegue completar o trabalho a tempo, então este livro é para si. Se estás na faculdade ou, digamos, que tens um emprego neste momento, então, provavelmente, tens tantas coisas para fazer, muitas coisas diferentes, sejam relacionadas com o teu trabalho ou a tua vida pessoal. Para pôr tudo isso no bom caminho, este livro dá-lhe um sistema para organizar todas as suas tarefas. E uma vez que organizo todas as suas tarefas para esse dia, torna-se mais fácil identificar qual a tarefa que requer mais tempo para completar. De acordo com o seu tempo e a sua energia, pode selecionar as tarefas e completá-las a tempo. Uma das regras deste livro que utilizo diariamente na minha vida é a regra dos 2 minutos de produtividade. Assim, basicamente a regra dos 2 minutos de produtividade é que se uma tarefa demorar menos de 2 minutos, deve completar essa tarefa primeiro antes de realizar qualquer outra tarefa. Ou se uma tarefa demorar mais de 2 minutos, escreva-a no seu caderno ou coloque-a no seu calendário para a realizar num momento específico. Pode também atribuir as tarefas a outra pessoa que seja mais adequada para ela. Esta simples dica do livro poupa-me literalmente tempo. E há muitas outras dicas sobre produtividade e gestão de tempo no livro. Por isso, certifique-se de que leu o livro se ainda não leu. Indistraível por Nir Hjal. Este livro é muito importante, especialmente para o público jovem. Hoje em dia, estamos tão viciados nos nossos telefones e portáteis que não nos resta tempo para os nossos entes queridos e famílias. Mesmo nós não temos tempo para nós próprios. Se valoriza o seu tempo, o seu foco e as suas relações, então este livro é leitura essencial. Há tantas distrações desde o nosso computador ao nosso telefone. Quando abrimos... Bem, basta ver quando abrimos os nossos telefones. Há aplicações, jogos, imagens e vídeos. Há tantas coisas que nos distraem. E a pior parte é que retém a nossa atenção. E por vezes, é muito difícil fazer o que realmente se queria fazer. Por isso, é muito difícil concentrarmos-nos nas coisas que realmente gostamos de fazer, por causa da distração que nos rodeia. E este livro ensina-nos como podemos controlar a nossa atenção para as coisas que realmente queremos fazer. E dar prioridade ao nosso tempo e controlar coisas como os nossos telefones e até os nossos portáteis. Um livro de leitura obrigatória para todos, especialmente para as pessoas que estão nos seus 20 anos. Certifique-se de o ler se ainda não o tiver lido. A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Este é um dos melhores livros sobre finanças e riqueza que li recentemente. Diz-nos porque é que o nosso comportamento em relação ao dinheiro é o mais importante e como devemos pensar no dinheiro. Todas as minhas crenças sobre dinheiro e gastos em coisas de que não preciso foram alteradas por causa deste livro. Mudou completamente a minha perspectiva sobre várias coisas, desde as finanças, à construção de riqueza e à própria vida. E agora estou mais concentrado em poupar dinheiro do que em gastar nas coisas de que não preciso realmente. O livro diz, não se trata de como somos inteligentes quando se trata de dinheiro, mas sim do nosso comportamento em relação a ele. Portanto, é realmente sobre nós, sobre como nós vemos o dinheiro e a nossa ação em relação a ele. Se pouparmos o nosso dinheiro e investirmos nas coisas boas, então ele crescerá. E se o gastarmos em coisas vulgares, então ficamos sem dinheiro muito em breve. E esta citação do livro descreve-o muito bem. A poupança pode ser criada gastando menos. Pode-se gastar menos se se desejar menos. E vai-se desejar menos se se preocupar menos com o que os outros pensam de si. O livro concentra-se realmente na psicologia humana sobre dinheiro e construção de riqueza. Irá definitivamente mudar a sua perspectiva. Certifique-se de o ler. O último livro é Hábitos Atómicos, de James Clear. Este é um grande livro sobre como construir um novo hábito e acabar com um mau hábito se o tiver. E também, uma vez construído um bom hábito, ensinar-lhe-á como pode manter o seu novo hábito durante um longo período de tempo. Muitas pessoas tentam construir um novo hábito, mas não conseguem. Como diz no livro, será mais provável que se desenvolva um novo hábito quando a sua experiência for mais gratificante. Para construir um novo hábito, concentre-se no seu sistema em vez de se concentrar no seu objetivo. Porque quando se concentrar no objetivo, dará a si próprio um prazo. E isso não lhe dará a sensação de estar a desfrutar da experiência. E quando tiver um sistema a seguir, é mais provável que aprecie o processo, porque agora já não está a cumprir um prazo. Os hábitos são o interesse composto do auto-aperfeiçoamento. Por isso, obter 1% melhor a cada dia dá-lhe grandes resultados a longo prazo. Por isso, faça pequenas mudanças e melhorias ao longo do tempo. E isso dá-lhe-á grandes resultados. Como diz James Clear, um hábito atómico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Tal como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atómicos são os blocos de construção de resultados notáveis. É um grande livro. Não se esqueça de o ler se quer construir um bom hábito ou acabar com um mau hábito. Estes são os 5 livros que recomendo e a maioria já estão resumidos aqui no canal. Estes livros vão alterar de forma desafiadora a sua perspectiva em relação a muitas coisas que julgava como adquiridas. Se já leu alguns livros este ano e gostou verdadeiramente deles, por favor, partilhe-os nos comentários abaixo. Eu adoraria saber quais são. Um forte abraço, pessoal.